Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage, dessa vez o unboxing é da C55 polegadas da LG, a 55UQ80, bora pro vídeo! E é isso aí galera, estamos aqui com essa TV, como vocês estão vendo ela tem bastante recursos, né? Real 4K, tem aqui processador A5 e tem o sistema operacional WebOS. Na realidade é Think AI, inteligência artificial. Tem aqui comandos de voz no controle remoto, integra com Alexa, tem Apple AirPlay, Apple HomeKit, beleza gente? Então tá aqui a imagem da televisão, como que ela é, e ela está aqui na caixa e nós vamos fazer o unboxing, primeiramente ver o que tem dentro. Essa televisão vai ser a nova televisão aqui da casa dos meus pais. Então como vocês estão vendo, temos aqui o manual, manual com o cabinho de ligar na tomada, o cachorro já está dando o ar da graça lá também. Temos aqui os dois pezinhos, tá gente? Estou gravando aqui de dia, então vocês estão vendo aí os pezinhos dela, né? A gente não vai usar os pezinhos, então vou mostrar pra vocês como são. E nós temos aqui, aqui é a parte da nota fiscal, e nós temos esse controle que eu achei muito interessante, tá gente? É um controlinho bem pequeno, porém ele tem aqui esse LED, quando a gente aperta qualquer botão ele acende. Temos aqui o comando por voz, teclado numérico, né? Aquelas teclas famosas. E também nós temos aqui Netflix, Prime Video, Alexa, Google, Disney e Globoplay, beleza galera? E aí tá aqui a TV dentro, né? Como vocês estão vendo aqui o jeito que ela vem. Já é a terceira TV que eu faço unboxing aqui no canal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas tá aí, ela vem com esse belo isopor aqui por cima, então a gente vai tirar aqui só pra ver como que ela vem acondicionada na caixa. Então, tirando aqui com uma mão só, eu não vou fazer unboxing sozinho, tá gente? Eu falo uma coisa pra vocês aí, não tirem uma TV desse tamanho sozinhos, ó. Então tá aí a televisão zona aí de 55 polegadas 4K. Bora tirar ela daí, agora. Pois é, pessoal, televisão zona grandona, como vocês estão vendo aí. Tá aqui o modelo dela, como eu já tinha falado, né? E temos aqui as conexões, tá gente? Gente, ó, essa TV vem com a conexão de antena, com essa conexão de cabo, né? Como vocês estão vendo aqui, acredito eu, pra TV a cabo. Aqui nós temos duas HDMI, uma com padrão ARC, pra retorno de áudio, né? E aqui nós temos uma USB, tá gente? Bem pouquinho mesmo, né? Bem pouquinhas conexões, né? As TVs de hoje vêm. E aqui nós temos uma outra USB, outra HDMI, a entrada de internet, que quase ninguém usa, né? Que é a internet cabeada. E nós temos a saída de áudio óptico, tá? A saída óptica de áudio. E aqui nós temos o cabo de energia, né gente? Então, e aqui nós temos o som da TV, tá gente? Como vocês estão vendo aí, ó, um pequeno alto-falante aqui embaixo. Aqui nós temos um único botão, né? Que faz o liga, desliga, como se fosse um multijog, pra você selecionar aí entre as funções sem o controle remoto. E aqui nós temos o outro alto-falante. As TVs da LG costumam ter um som excelente, tá pessoal? Como ela está fora da caixa, nos fundos da caixa é o que vem, tá gente? Ó, vem esse isopor aí protegendo a parte de baixo, né? A parte de cima que vocês já viram. E ainda vem esse agregado aqui, frente à tela. E é isso aí, pessoal. Aqui está na sala essa 42 da LG, de 2014, vai dar lugar a nossa 55, num passe de mágica. E é isso aí, pessoal. Como vocês estão vendo, já está a televisão aqui no lugar. Vocês podem ver que ela ficou bem bonita, é bem grande mesmo, tá gente? Ela é um pouco maior do que a 49 que eu tenho na sala, né? Então, como vocês podem ver, vem com uma película aqui, protegendo. A borda lateral, tanto direita quanto esquerda, ela é bem fina, tá gente? Ó, bem fininha aqui também. E em cima também é mais fina, ó, como vocês podem ver aí. E aqui embaixo já é um pouquinho mais grossa, né? Porém, é aquele tratamento de aço escovado, aparentemente aqui, tipo a minha. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai ligar ela e configurar. Como vocês puderam ver aqui, ela ficou um pouquinho inclinada para trás, mas a gente... Para frente, quer dizer, mas a gente vai dar uma ajeitada aqui, ó. Os espaçadores, eles ficaram um pouquinho distantes. Vocês estão vendo que eu estou puxando? O espaçador está desencostando. Aí temos a tomada, vamos finalizar aqui a instalação da antena e configurar a TV finalmente. O celular interferiu, para variar, né, gente? Quem conhece sabe, já acendeu a tela. E já apareceu o WebOS para a gente começar a configuração. Bora lá! A primeira tela que a gente vê é essa daqui, que é para pressionar OK no controle remoto. Então vamos lá. OK seria o botão do meio, aqui o cursor. Esse botão, gente, ele tem tipo um cursor aqui, ó. Aqui está com plástico. Não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é um cursor, como se fosse um mouse, né? Então a gente vai... TV, dar OK de novo. Idioma, português, país, Brasil. Fuso horário. A gente coloca aqui... O controle foi configurado, né? A gente coloca aqui São Paulo. E avançar. Agora nós vamos conectar no Wi-Fi. Que está mostrando aqui para vocês. Agora é só aceitar aqui os termos e condições. Dar a avançar. Feitos aí as primeiras feitas, né? Nas primeiras configurações, a gente vai agora para o modo de sintonia de canal, né? A gente que vai puxar aqui o sinal da antena. Então a gente vai aqui no iniciar, começa a programação. E bora lá sintonizar os canais. Aqui na região onde o meu pai mora, deu 32 canais, né? Ela encontrou, então a gente dá um concluído aqui. E bora lá ver o que acontece aí. Ela vai pedir aqui para a gente entrar com uma conta, tá, gente? Então nós vamos ter que ver aí como é que funciona. Mas dá para pular, tá? Então eu vou pular essa etapa porque ele não tem. Por enquanto conta, né? Ele está pedindo aqui para instalar o aplicativo de conteúdo. Então a gente vai colocar aqui o YouTube. Que é o mais conhecido aí. Você vai começar a instalar o YouTube aí. Nossa telona já está configurada. Como vocês estão vendo, ele já tem imagem da TV. Então vamos aqui mudar de canal. Tem a parte sequencial aqui, né? Está o USB-T aí. Vamos ver aqui. Pois é, pessoal. Telona de 55 polegadas aí agora. E vamos ver se a gente consegue escutar o som dela para ver se é bom, né? E é isso aí, pessoal. Configurando o som dela aqui, como vocês podem conferir aí. Ela tem um som bem legal. Então a gente vem aqui, ó. Nas configurações. Coloca aqui em todas. Vocês vão ver aí, galera. As equalizações da TV. Ela está carregando aqui as configurações aqui no meio, né? Então a gente vem aqui, ó. Selecionar modo. Temos aqui o padrão, ó. Vivo. Aqui é padrão de imagem, né? Disfarce. Vamos voltar aqui. Som. Selecionar padrão. Som e A. Padrão. Esse é o padrão simplesinho. Cinema eu achei bem legal. Clear Voice Pro. Para destacar a voz, né? Esportes. Com os médios aqui. Os médios bem destacados. E música. Otimizador de games. Eu gostei mais do cinema, galera. Vamos ver aí como é que fica. Bora fazer um barulho aí com a nossa TV LG. Bora lá. Olha lá. O cinema ficou bem legal. Dá um som mais equilibrado, né? Aumentar aqui o volume. Os alto-falantes aqui dão conta do recado, viu, galera? Dão conta do recado, hein? Pois é, pessoal. Em termos de som, ela está aprovada. E é isso aí, galera. Continuando o vídeo aqui, como vocês estão vendo. Fiz a atualização do software da TV. Então, deixa eu dar um fechar aqui. Já ajustei brilho, cor. De acordo com as preferências aqui, né? Do meu pai. Então, da melhor maneira possível. E o som da TV, galera. Eu coloquei aqui como o som IA, né? Inteligência Artificial. Ela tem várias maneiras de configurar o som, né? Então, aqui eu coloquei modo IA, que eu achei o mais interessante. E também tem essa configuração padrão aqui. Onde você realça os sons de acordo com o equalizador gráfico, né? No caso, o equalizador de bandas. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente vai em configurações avançadas. E tem o equalizador aqui, ó. Como se fosse um... O equalizador de um computador, né? Então, você consegue equalizar graves, médios e agudos aí perfeitamente. E aqui, como vocês estão vendo, já ajustei tudo. Já configurei. Não tem nada de difícil. É bem intuitivo com o... No caso, o sistema dessa TV, né? Que é o... WebOS, a versão mais atual. E ele acabou de atualizar o software. Então, eu só vou desligar a TV aqui. Ligar novamente. Pra terminar a atualização. E a gente vai testar o que essa TV tem de grande novidade aí, que é o comando de voz. Então, bora desligar aqui e a gente continua. Como vocês estão vendo, eu acabei de ligar a televisão. Ela está aí começando a atualizar. No caso, novamente. No caso, assim. Ela está concluindo a atualização. Finalizando a atualização. Então, bora esperar aí. A tela do WebOS. Eu acredito que já vai até terminar. E ela já vai iniciar normalmente. A gente continua as configurações aí. Praticamente configurei a televisão sem olhar manual, tá galera? Pois é. O certo é você pegar o manual, dar uma lidinha. Porém, como eu já tenho uma certa prática com isso, eu acabei não lendo tanto. Mas, o que acontece? Pra você conhecer todas as funcionalidades da TV, é fundamental você ler o manual. E a gente vai testar aqui agora. Comando de voz. Fagner Tech Vintage. Viram aí, gente? Então, pois é. Não precisa configurar nada no ajuste no comando de voz. Você simplesmente pega, fala e já era. Entendeu? Então, pode ser eu, pode ser meu pai, pode ser qualquer pessoa. Que você fala lá, ela já reconhece automaticamente a voz. Então, vamos aqui. Novamente aqui. NCS. Entrou aqui no canal do NCS. Pois é, pessoal. Bem intuitivo e bem fácil. Só a gente saber o que fala. E é isso aí, galera. Como vocês viram, a televisão ficou bem legalzinha instalada aqui. Vocês estão vendo aí. Tem até um enfeitezinho ali em cima. Ficou show de bola aí a televisão. No canal Fagner Tech Vintage aí, sintonizado no YouTube. E vocês viram que ela tem um som bem legal, tá gente? Bem potente mesmo. Ela tem uma definição de graves bem interessante. Os médios também são bem definidos. Os agudos também são. Os alto-falantes têm uma qualidade bem boa, galera. A imagem dela também é bem legal. Tem várias configurações de imagem. Como eu falei, para entender melhor, nada mais do que ler o manual, tá gente? Porém, eu estava só um pouquinho sem saber como configurar esse comando por voz, né gente? Mas não precisa configurar nada, né? Você vem aqui no controle, aperta aqui o botãozinho do microfone, segura e você fala o que você quiser. E eu acabei de falar aqui e já apareceu no meu canal, apareceu o vídeo aí, como vocês podem ver. E vocês viram aí que o som dela é bom. A imagem também tem várias configurações. Esse comando de voz é show de bola. E eu achei muito show de bola aqui, ó. Deixa eu até sair aqui para vocês verem. Para não ficar uma coisa muito vazia, eu achei muito legal o sistema dessa TV aqui, que é esse WebOS, né? Então, deixa eu sair aqui do YouTube. Ele é bem fluido, é um sistema bem rápido, tá gente? Então, como vocês estão vendo aqui, tem esse cursor, que é como se fosse um ponteiro de mouse, né? Na realidade é um ponteiro. Então, você navega aqui nos aplicativos com muita rapidez. Bem legal, né galera? Como a gente não tem assinatura de nenhum desses aplicativos, é só dar mesmo para entrar no YouTube. Mas vocês estão vendo aí que ela vem recheada. Tem Netflix, tem Prime Video, Disney Plus, Globoplay, HBO Max, Apple TV, YouTube. Tem mais outros aplicativos aqui. Alexa também, ela integra com a Alexa. Muito legal também. Quem tem Alexa, no caso aqui a gente não tem. Então, a gente vem aqui no YouTube mesmo. Como vocês viram aí, ela é bem fluida mesmo. Tem um sistema bem legal, você faz o login no YouTube, nada de novidade aí. Porém, ela é muito mais rápida que a minha que eu tenho na sala, tá gente? A minha é de 2017. Essa daqui é de 2022 para 2023, creio eu. É um lançamento aí da LG. E é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Televisãozinha instalada aí com sucesso. Configurada, tudo certinho. E a gente vai descobrindo as funcionalidades dela conforme vai utilizando. E o que é legal é esse botão aqui que é muito bonito galera. Ele acende conforme você pressiona ele. Galera, deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.